Hoje a nossa conversa é com o professor Luiz Carlos Molion e é claro que o assunto é bem gostoso, dá para a gente tratar bastante. Professor, clima e a gente vivendo esse ano um tempo gostoso, principalmente para o produtor aqui da nossa região. A chuva chegou e ela vem vindo numa uniformidade que nós ainda podemos dizer assim que está tranquila para lavoura. Nós temos uma tendência aqui para nós terminarmos essa safra de verão, termos safrinha, dá para a gente falar dessa perspectiva agora curta? Porque o seu assunto gosta, ele se estende até os próximos 10 anos, mas nessa perspectiva curta, qual que é a tendência? A tendência é de ter chuvas regulares em torno da média, quando muito uma pequena redução dos 10%, O que não significa muito aqui para a região, porque são raras as regiões do mundo que tem um total pluviométrico tão grande quanto aqui. É uma faixa no Brasil, é uma faixa, digamos assim, privilegiada, um paraíso, vamos dizer assim, em que chove entre 1.400 e 2.000 milímetros. Para você ter uma ideia, a precipitação média no mundo é 900 milímetros e a maior parte dos países desenvolvidos chove muito menos do que isso. Espanha, por exemplo, entre 500 e 700 milímetros, Israel, 250 milímetros só de chuva por ano. A Califórnia, que é o maior pomar do mundo, a média dos últimos 50 anos, 190 milímetros por ano. Então, você vê que é um privilégio estar numa situação como essa, nessa faixa central do Brasil, que vai desde lá de Rondônia, Acre, descendo na diagonal e cortando a costa do Brasil, no norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, onde, por exemplo, chove mais de 4.000 milímetros por ano nessas regiões. Então, é um privilégio, realmente, ter uma situação como essa. Nós estamos caminhando para um laninha. Para o telespectador se lembrar, o El Ninho é o aquecimento acima do normal das águas do Pacífico. E o produtor aqui da região não vai esquecer disso tão cedo. Nós vivemos em umas regiões, aqui nós vivemos em umas situações, em que produtores que tinham aquele diagnóstico de 30, 35 anos nunca tinham vivido como foi no ano passado. É, na realidade, sim. Se você pegar num tempo, num intervalo de tempo relativamente curto, sim. Mas nós tivemos secas severas aqui, em períodos em que a produção agrícola era muito pequena, o agronegócio era pequeno. Então, isso acaba não sendo perceptível. É, não tem o impacto social e econômico que tem agora. Na década de, final da década de 20, por exemplo, e a década de 30 inteirinha, foram anos de muitas secas, secas severas. A última seca severa que nós tivemos aqui, que é a campeã desses últimos 70 anos, é a seca de 1963. Mas, como eu disse, o impacto que ela teve foi muito pequeno, porque a agricultura era de pequena escala. O agronegócio é de pequena escala. Hoje, não. Hoje, uma seca moderada como essa que ocorreu, e eu quero dizer o seguinte, As pessoas estão pensando só em 2015, mas elas têm que ver que, na realidade, essa situação começou em 2012, em que, devagarinho, a partir de 2012, as chuvas começaram a diminuir e o efeito, o déficit acumulado em cinco anos foi bastante grande, culminando agora com essa safra 2015-2016. Mas, nós temos, então, tínhamos um El Ninho, em 2015-2016, esse El Ninho terminou em maio, junho, e agora as águas estão começando a se esfriar, dando origem ao que a gente chama de Laninha, que é o contrário. Na língua espanhola, o Ninho significa o menino, e esse aquecimento das águas do Pacífico já tinha sido notado pelos pescadores da costa do Peru, do Chile, e esse aquecimento sempre ocorria no final do ano. Dada a proximidade do Natal, eles chamaram isso de El Ninho, o Menino Jesus. Quando eu comecei a estudar meteorologia, há muito tempo até, nós chamávamos isso de, o resfriamento de água, nós chamávamos de Anti-El Ninho. Mas depois, espera aí, mas o contrário de menina, menino é menina. Então, passou-se a se chamar de Laninha, o resfriamento. O que eu fiz, em termos de previsão, é uma previsão que eu chamo de similaridade, que vem a ser o seguinte. Olha para o cenário global que nós estamos passando agora, o clima global, e vai para trás e seleciona um período semelhante a esse. Como naquele período passado eu já tenho os dados de chuva, então eu uso aqueles dados de chuva para nortear, para fazer o nosso planejamento. É claro que não vai ser perfeitamente igual, mas vai ser muito próximo. Algumas características... Exatamente. Então, pelo menos a grande escala, as nuances da pequena escala do microclima, pode ser que não apareçam. Mas a grande escala funciona. Então, quando eu peguei os dados da temperatura da superfície do Pacífico, de 2015 e 2016, o El Ninho, 2015 e 2016, fui procurando e peguei o de 97 e 98, o de 97 e 98 caiu em cima do de 2015 e 2016. O que foi que aconteceu depois de 98? As águas ficaram frias até 2001, com Laninha. Então, eu estou admitindo por hipótese que nós vamos passar agora, de 2016 até 2019, com Laninha. Eu pego os dados de chuva daquele período, de 1999 a 2001, e transponho para cá. A grande vantagem que eu tenho é que foram as chuvas criadas pelo próprio clima, com as características globais semelhantes à que nós temos agora.